Olá! Eu sou Maria Amélia de Alvarendo Drummond, nutricionista, e hoje nesse vídeo eu vim falar sobre hemoglobina glicada. O que é esse exame? Para que ele serve? E também vou falar de duas situações clínicas que acontecem muito e que vira e mexe vocês estão me perguntando aqui nos meus vídeos de glicose. Maria Amélia, eu estou com uma glicemia de jejum normal, só que a hemoglobina glicada está alterada. E também tem a situação inversa, a hemoglobina glicada normal e a glicemia de jejum alterada. E se vocês tiverem alguma dúvida em relação à hemoglobina glicada, aos valores de referência, valores ideais, o que está acontecendo no exame de vocês, deixe aqui que eu respondo para vocês. Então vamos para o vídeo que é o que interessa. Gente, a primeira coisa que a gente tem que entender é o que é a hemoglobina. A hemoglobina é uma fração proteica que ela fica dentro das hemácias, dentro das nossas células vermelhas do sangue, os nossos eritrócitos. E essa hemoglobina, ela tem uma função principal de carregar, levar oxigênio para os tecidos. Então ela tem uma função muito importante no nosso corpo, que é realizar esse transporte de oxigênio captado pelos pulmões e levar até os tecidos, ou seja, de oxigenação de tecidos. E essa hemoglobina, ela pode estar glicada, ela pode estar presa a uma molécula de glicose. E o exame de hemoglobina glicada é isso que ele faz. Ele consegue misturar o quanto de hemoglobina que está glicada, que está presa à glicose. E qual que é o problema da nossa taxa de hemoglobina glicada estar muito alta? Porque essa hemoglobina, quando ela está presa à glicose, ela não consegue desempenhar tanto o papel dela de oxigenação de tecidos. Por isso que o diabético mal controlado, com altas taxas de hemoglobina glicada, começa a ter como consequência, má circulação, inflamação dos nervos, neuropatia diabética. A pessoa começa a não sentir mais as extremidades. Elas ficam dormentes por conta dessa glicação excessiva da hemoglobina. Isso gera um processo no nosso corpo que a gente chama de glicotoxicidade. Um açúcar em excesso no nosso sangue, preso à hemoglobina, ele é tóxico. Então o paciente não vai ter boa circulação, boa cicatrização, não vai ter chegada de nutrientes, de oxigênio nos tecidos. Então a pessoa começa a ficar inflamada, neuropatia diabética, lesão da retina, lesão nos rins. E pra que serve? Como funciona esse exame de hemoglobina glicada? E qual que é a diferença para o exame de glicemia de jejum? O exame de hemoglobina glicada, ele é um exame que pega a média da glicose, que fica presa na hemoglobina, dos últimos 3, 4 meses, só que com o paciente alimentado. Ou seja, eu costumo dizer que ele é um dedo duro. Ele vai mostrar essa média da glicemia, só que a gente alimentando. Então se hoje eu fiz a dieta, ela ficou mais controlando a minha glicose, menos carboidrato, minha glicemia ficou mais baixa, esse exame vai registrar. Amanhã, se eu comia um açúcar, se eu exagerei no carboidrato, vai registrar esse pico. E no final de 3, 4 meses, esse exame consegue pegar a média estimada desse tempo que eu me alimentei. Ele é um exame que dá pra ver muito o controle da dieta. Se esse paciente está realmente seguindo essa dieta, se ele está tendo picos na glicemia. Já a glicemia de jejum, ela é um exame pontual. Muitas vezes o paciente é diabético, mas ele fez lá 8, 12 horas de jejum. E quando ele foi lá e fez a glicose de pela manhã em jejum, a glicemia estava 98, estava 100, 102. Então o exame de glicemia de jejum, ele é muito pontual. E nem sempre dá para o médico saber se o paciente está bem controlado na sua glicemia. Muitas vezes o paciente está com uma glicemia de jejum normal, ou até mesmo controlada, mas com hemoglobina glicada descontrolada. E quais são os valores de referência hoje para hemoglobina glicada? Esses valores, eles podem variar de laboratório para laboratório, mas hoje, considerado normal, um paciente não diabético seria uma hemoglobina glicada entre 4,7 até 5,6. Então se você teve os valores de hemoglobina glicada entre 4,7 e 5,6, a sua média estimada está normal. Você não está tendo tantos picos. A sua glicemia nos últimos 3, 4 meses ficou mais estável. Valores entre 5,7 e 6,4 já refletem um pré-diabetes. E valores acima de 6,5 já sugerem um diabetes. E podem ser pedidos outros exames para confirmar o diagnóstico, como por exemplo o teste oral de tolerância à glicose. Se você nunca ouviu falar desse teste e quer saber mais, eu vou deixar aqui nos cards e também no descritivo um vídeo que eu falo sobre esse teste, que ele é justamente quando o médico fica na dúvida se você é diabético ou não. Ele pode te pedir esse exame complementar para firmar o diagnóstico. Uma dúvida muito comum entre os pacientes diabéticos, qual que é a faixa de hemoglobina glicada ideal para se ter um bom controle? Então a sociedade brasileira de diabetes considera bom controle quando o paciente diabético apresenta uma taxa de hemoglobina glicada entre 6,5 e 7%. Isso é sinal que mesmo você sendo diabético, você está fazendo um bom controle, seja da alimentação, seja na dosagem de medicamentos. Então você está tendo um bom controle da glicemia, mesmo diabético. Valores muito acima de 7%, 8%, 9%, 12% significa que você precisa rever a sua dieta, você precisa talvez rever a dosagem de medicamento. Então para quem não sabe qual que é a melhor dieta para o diabético, se você não sabe baixar a sua glicemia, eu vou sugerir dois vídeos aqui do canal. Um que eu ensino você a baixar a sua glicemia naturalmente. E um outro vídeo em que eu falo sobre a low carb anti-inflamatória. Se você não sabe controlar a sua glicemia, não deixe de assistir esses dois vídeos. E em relação à dúvida, minha glicose de jejum é sempre normal, mas a minha glicada está alta. A primeira coisa que a gente tem que entender é que o ideal é a gente avaliar o paciente com vários exames de glicose complementares. Então vamos pensar num paciente que a glicemia de jejum é 80%, fez o teste oral de tolerância à glicose e não deu nem pré-diabetes, ficou bem abaixo de 140%, ou seja, a pessoa metaboliza bem os carboidratos. O exame de insulina em jejum deu normal na faixa de 3, 4%, só que a hemoglobina glicada ficou em 6%. O que isso significa? Que é um paciente que ele não tem diabetes, ele tem a glicemia de jejum normal, ou seja, aquela glicose pontual, depois de 8, 12 horas de jejum, o pâncreas deu conta de metabolizar todo aquele açúcar e colocar pra dentro da célula, normalizando aquela glicemia de jejum. É um paciente que quando come açúcar, o corpo consegue produzir insulina e colocar esse açúcar pra dentro da célula. E depois de 2 horas após a ingestão do destrozol, o corpo deu conta de metabolizar esse açúcar. A insulina basal também não está elevada, mas é um paciente que não está comendo de forma adequada. E o mais importante, mesmo ele não tendo um diagnóstico para diabetes, o corpo dele está se comportando como diabético. Toda vez que ele tem um pico na alimentação, isso gera aumento na glicemia, ele também vai ter um pico na produção de insulina. Essa insulina consegue agir e por isso que a glicemia de jejum está normal, por isso que o teste oral de tolerância à glicose deu normal. Mas, fisiologicamente, o corpo está se comportando como um diabético. A longo prazo, é um paciente que pode gerar exaustão pancreática com a idade, às vezes vai ganhar peso com esse estilo alimentar rico em carboidrato. Então, o exame mostra que é uma pessoa que não se alimenta como deveria. Ela tem picos na glicemia, constantemente gerando uma hemoglobina glicada de 6%. O que eu sugeriria para esse paciente? Uma dieta com menor índice glicêmico. Outra condição que costuma muito acontecer e que as pessoas ficam intrigadas, é uma glicemia de jejum levemente aumentada pela manhã, na faixa de 102, 105, 106, mas com uma hemoglobina glicada perfeitamente normal, controlada, entre 4,9 e 5. Então, a pessoa não entende por que a hemoglobina glicada, a média da glicose está ficando boa. E a glicemia de jejum levemente alterada, independente do diagnóstico de diabetes. Ou seja, a pessoa não tem diabetes e a glicemia sempre pela manhã, levemente alterada com a glicada normal. Isso pode acontecer por alguns motivos. O principal dele é uma resistência insulínica fisiológica pela manhã. Tem pessoas que têm essa tendência a uma resistência insulínica maior pela manhã. Por conta de uma produção fisiológica, isso acontece no nosso corpo, de uma maior concentração de hormônios contra-regulatórios, como, por exemplo, o cortisol, a adrenalina, a glucagon. Esses hormônios, eles favorecem a liberação de glicose na corrente sanguínea. Em condições de jejum, o corpo consegue liberar glicose na corrente sanguínea através de reservas, tanto hepáticas quanto musculares. Então, pela manhã, esses hormônios contra-regulatórios aumentam essa resistência à insulínica, dificultando a entrada da glicose para dentro da célula. Por isso que essa glicemia fica levemente alterada. Mesmo a hemoglobina glicada estando dentro do normal. Então, algumas pessoas podem ter uma maior resistência insulínica pela manhã. Então, qual que é a dica que eu dou para essas pessoas que acordam com a glicemia mais alterada? Caso esse seja o seu caso de glicada normal e apenas pontualmente uma glicemia levemente alterada pela manhã, evite de comer carboidratos densos pela manhã. Se a sua glicemia tende a ficar mais alta pela manhã, para que você tem que ter mais glicose? Então, você pode fazer um café da manhã mais proteico, com menos carboidratos. Tente também ter noites de sono mais reparadoras. Noites mal dormidas desregulam esses hormônios contra-reguladores da insulina. Outra diquinha simples é jantar mais cedo, até as 18 horas. E tente que essa janta seja mais low carb. Coloque mais vegetais fibrosos de baixo amido. Coloque uma proteína. Mas evite grandes concentrações de carboidrato. A tendência é você dormindo bem, jantando mais cedo, não exagerando nos carboidratos à noite. É você ter uma glicemia de jejum mais controlada. Se você estiver acima do peso, também tente perder peso. Se não estiver fazendo atividade física, faça atividade física. Porque atividade física também melhora a captação de glicose pelas células, melhorando essa resistência insulínica que pode estar acontecendo mais pontualmente pela manhã. Então é isso, espero que tenham gostado do vídeo. Espero que eu tenha esclarecido essas dúvidas. Se você ainda é novo por aqui, é a primeira vez que você está assistindo o canal, não deixa de se inscrever, deixa aquele like no vídeo. Isso ajuda o canal a crescer. Deixa comentário, compartilha o vídeo. Dá uma força aí que estamos crescendo. Se ficou alguma dúvida, deixa aqui nos comentários que eu respondo pra você. Fui!